Música Aí galera, apareceu uma MT-07 no trampo, mano, que moto louca Pode ser minha próxima moto, vira hein Marquinhos, você acha que não? Ah, compensa hein Olha aí, olha a largura desse pneu, cara, pneu 180, eu gostei muito desse pneu Virada, show de bola Olha o tanque, vou pedir pra ele dar uma ligada nesse painel, deve ter marcador de marcha, tudo né? Ah, com certeza Indicador certinho Quando eu vi ela na internet, tinha que fosse menor, tá ligado? Achei que ela fosse mais compacta, pá Nossa, a baita de uma motona, radioadorzão Marquinhos falou que uma XJ intimou ele, parou do lado dele e começou a acelerar Ele saiu, as duas arrancando, deixou a XJ pra trás, bem pra trás É porque é... Mais torque, né? É torque, né? Tem 6.9 que o torque, ele falou Torque dessas motos aqui Nossa, gostei demais, cara Ah, Marquinhos, dependendo como é que for o ano que vem, acho que eu vou de 07 Descobri qual que é a marca da pista de freio dessas motos, dela, da 09 Tchau, tchau Tchau, tchau